Olá torcedor do maior de Minas! Neste vídeo, você ficará sabendo de todas as novidades do Atlético Mineiro. Mas antes disso, deixe o like e vamos para a notícia. Com um time misto e o foco na Libertadores na quarta-feira, o Atlético Mineiro foi derrotado para o Bahia por 3 a 0, em Salvador. Apático, sem entrosamento e com falhas individuais e coletivas, o Galo voltou a oscilar na competição. Mesmo com dois jogos a menos, é preciso rever a postura na competição e olhar com mais carinho na busca por somar pontos e chegar ao G6. Com o avanço do Atlético nas Copas do Brasil e Libertadores ficou claro que o foco seria as competições de mata-mata. O brasileiro foi sendo, consequentemente, escanteando. Melito inclusive falou sobre a dificuldade de conciliar as três competições. Não é fácil jogar três competições nesta altura do ano. O grupo está fazendo um esforço muito grande. Viemos para fazer um jogo bom e ganhá-lo, mas não foi possível. São muitos jogos, com um desgaste físico e mental muito grande, disse Melito. E foi justamente para preservar jogadores que vinham não só de alta minutagem, mas também da data FIFA com as respectivas seleções que o treinador optou por colocar em campo um time misto. Decisão plausível pensando no jogo de quarta da Libertadores, contra o Fluminense. Porém, quem esteve em campo não correspondeu. Marcos Rocha, lateral revelado pelo Atlético, negocia seu retorno ao clube. A informação foi divulgada neste domingo, 15, durante a jornada esportiva da Rádio 98. Marcos Rocha, de 35 anos, está no Palmeiras desde 2018, onde conquistou três campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. Nesta temporada, ele disputou 42 partidas, deu sete assistências e não marcou gols. Seu contrato com a equipe Alviverde se encerra em dezembro de 2024. Pelo Atlético, o lateral foi campeão da Copa Libertadores, 2013, da Copa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, 2014, além de quatro títulos estaduais, 2012, 2013, 2015 e 2017. Rocha disputou 306 partidas pelo clube e marcou 13 gols. E aí, torcedor, o que acha do retorno de Marcos Rocha ao Galo? Deixe sua opinião nos comentários. Esse é o canal Galo Notícias e paro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço.